Não perca a próxima edição da Ema Quibica. As manifestações estão de volta. E no dia 13 de maio, o movimento negro mostrou a sua força em todo o país. E mais, a CPI do genocídio, o Bolsolão, o derretimento de Bolsonaro. Não perca tudo isso na Ema Quibica desse domingo. Até lá!